Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max. Galera, saiu essa semana então o modo online do Nintendo Switch. Eu já vi que ele colocou que dá pra jogar duas pessoas com a mesma conta e a opção de nuvem. Eu vi que saiu também o Playstation Mini. O pessoal tá criticando bastante, eu acho que vai ser legal. O pessoal que não teve nenhum desses aparelhos Super NES, Nintendo 64, Mega, Neo Geo, Atari. Pegar a versão miniatura desses consoles vai ser bacana pra poder colecionar. E essa semana sai também a atualização do Subway Surfers. Qual cidade vocês acham que a gente vai ir agora? Eu não faço a mínima ideia, eu não acompanhei as coisas daquilo. Então coloca aqui embaixo na descrição qual a cidade que vocês acham então que vai o Subway dessa vez. Vou tentar postar amanhã sem falta a atualização do Subway. Se ele atualizar nessa quinta, se ele não atualizar então vai ser provavelmente só na semana que vem. E no jogando no Nintendo Switch o Bomberman. Tô pensando no final do ano pegar o Playstation 4 Slim pra eu voltar a jogar os games que eu já tenho de Playstation 4. Pra quem não sabe o meu queimou. Poder jogar o God of War e o Spiderman. Bom galera, esse foi um videozinho rápido trocando ideia com vocês. Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho